E olha, essa aqui é inacreditável. Uma pessoa fantasiada de cachorro de pelúcia foi convidada nesta terça-feira para compor a mesa em uma audiência pública na Câmara dos Deputados que debateu o uso de cães da raça Beagle como cobaias em teste a pedido da Anvisa. A sessão foi realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A discussão que visava analisar a questão do uso de cachorros em testes de produtos é uma iniciativa do deputado Fred Costa, do Patriotas, presidente da Frente Parlamentar dos Animais. A ideia de chamar o cachorro à mesa foi do próprio deputado Fred Costa depois da ausência de um representante da Anvisa. Tem um vídeo aí, Robson? Que gracinha. Doutor Luciano, só um minutinho interrompendo. Uma salva de palmas que está aqui representando o motivo à defesa dos animais. E já que a Anvisa não se faz presente, eu vou convidar aquele que simboliza todos os animais para compor a mesa condutora dos trabalhos no lugar da Anvisa. Vem cá. Cachorrinho simpático, vem cá. Já que a gente não tem beagle, veio o dálmata e esse a Anvisa não mandou para o sacrifício. Desculpa, pô. Agora sim, né? Bom, e vale a pena você que está só nos ouvindo, está acompanhando o programa só pelo rádio, depois acesse o nosso canal aqui do YouTube, o canal Os Pingos nos diz. Você que está voltando para casa e depois do trabalho assista essa cena. É bizarro, o deputado chama o homem ali, a pessoa vestida de cachorro para compor a mesa. E a própria sessão muito esvaziada também, vale destacar isso. A própria salva de palmas ali foi absolutamente fraca, quase ninguém na sessão. E aí o deputado Fred Costa que protagonizou esse momento bizarro. O Zé Maria, você está há tantos anos aí em Brasília, essa eu nunca tinha visto, imagino que nem você, né? Está piorando aí, Zé. Não tem coisa pior, tem muito pior, tem coisas muito piores aí. Essas comissões permanentes, elas não são frequentadas. Para formar coro, é preciso correr ali o livro de registro de presença em outras comissões. A lógica das comissões é a seguinte, quando não envolve dinheiro, o coro cai lá embaixo. Essa história de defesa de cachorro, do meio ambiente, não sei o quê, não tem coro. Agora, quando você vai na comissão mista de orçamento, é assim, cheia, inflada, é de tudo. De deputado, de interesses, de lobistas, é assim mesmo. Essas comissões fazem coisas aí que Deus duvida. Eu já vi comissão onde só o presidente estava, ele fazia pergunta, ele respondia. É assim mesmo o funcionamento dessas comissões. Não tem participação e eles se vendem a qualquer coisa. Olha, com todo respeito, aos que gostam muito de animais, cuidam de animais, eu tenho respeito sim, não estou fazendo nenhuma brincadeira. Agora, uma cena dessas aí me lembra de novo, cada vez eu lembro mais dessa frase. Me lembra a lição dada pelo grande cronista Nelson Rodrigues nos anos 60, né? Quando ele falava que antes os idiotas se limitavam a babar na gravata e assumiam a condição de idiota, você sabia que era. E eles ficavam quietos. Agora, os idiotas, ele disse há o quê? Mais de 60 anos. Agora os idiotas perderam a vergonha e estão por toda parte, inclusive no Congresso. O Constantino, não sei se você tem essa impressão também, mas tira a própria credibilidade do trabalho do deputado, né? Do que a sessão está discutindo, né? Isso é uma palaçada de mau gosto com recurso público. Agora, nada que é humano me surpreende muito. Isso aí é tão novo quanto Calígula apontando o seu cavalo de citatos para o Senado. Quer dizer, maluco tem desde sempre em tudo que é lugar. Infelizmente, como muito bem lembrou o Augusto, a fala do Nelson Rodrigues, saudoso Nelson Rodrigues, de uns tempos para cá eles se descobriram em maior quantidade, se organizam nas redes sociais, elegem representantes e estão muito bem representados no Congresso. Eu acho que poderiam ter homenageado junto a ex-presidente Dilma Rousseff e deveriam ter exibido aquele vídeo em que ela disse, para mim, a frase, a melhor, das piores frases dela, que é quando ela contou que ela via por trás de cada criança um cachorro, e aí completou, oculto. Quer dizer, ver um cachorro já exige um certo esforço. Oculto é milagre mesmo.